Aí eu falei pra ele, pô, tu não tá entendendo a gravidade da situação, haha Eu entendi porra nenhuma E aí rapaziada, como é que cês tão? Fala comigo aí, cara, qual que é a boa? Ah, olha só quem resolveu aparecer, se lembrou que a gente existe? Que isso, mate? Que isso escambau, irmão, ficou mó tempão sem falar com nós, agora chega aí a milhão como se nada tivesse acontecido Pô, tava resolvendo umas tretas aqui nos meus países, cara, se tu tivesse, tu saberia o quão difícil que é Obrigado, Vênus, aí, tá vendo só, ela me entende Ela não falou nada, mas como é que tu entende ela? A gente é parecido, tu não entenderia É claro que entende, né, cês dois são tóxicos, bem parecido mesmo Eita mesmo, porque eu tô esquentando pra caralho Como é que é? Tô esquentando, cara, é ebulição global, o bagulho já era, inclusive foi pra isso que eu vim conversar contigo Ah, lá vem Pô, tu não tá afim de receber uns humaninho, não, cara? Tu é mó friozinho, os caras te esquenta rapidinho Ah, não, meu irmão, tu vai mandar oito bilhão de pessoas pra cá, tá maluco? Que mané o tubilhão, as ideias, cara, não, pô, vou mandar só uns bilionários mesmo Bilionários? É, pô, a galera que tem grana, que tem a Nela Plata, ou tu acha que cidadão de Mossoró vai ter dinheiro pra entrar no foguete? Ah, tu vai mandar esses bilionários aí que fazem os foguetes? Não, não, só os bilionários mesmo, a galera que faz o foguete vai continuar aqui, porque, né, não tem dinheiro Ué, pra que que servem esses bilionários, então? Faz pergunta difícil não, mate? Pô, terra, na moral, eu acho que vou passar, hein, mano? Ah, não, beleza, tu vai deixar então esses B.O. na minha mão mesmo Ah, então tu quer, é isso, é isso, tu tá querendo, não, tô falando, pô, ó, eu não te interrompi, hein? Ah, que seja Pô, tu quer jogar isso no meu colo, irmão? Tu não falou que era parecido com o Vênus? Manda esses coisas pra lá, pô Não, pelo amor de Deus Ih, ah lá, agora eu entendi ela Beleza, hein, mate, quando tu precisar de algum favor, meu irmão, tá bom, mano, tá bom, mano, tá bom, mano, beleza, tá bom junto, é isso aí Não precisa ficar putão por causa disso, não, cara Não tô putão, não, pô, só tô dizendo Quê? Quê o quê? Alguém aí me chamou? Ah... Ah, não, não, ninguém te chamou, não, Plutão Ah, tá bom, então, se quiserem conversar, tô aqui Ô, Plutão, tu não tá afim de receber uns humaninhos aí, não? Que tipo de humano? É, bilionário Vai querer ou não vai? Ele tá ficando mais longe? Ele tá ficando mais longe Caraca, te deixou no vácuo, hein? Ah, vai te tomar no... Não, 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 não Obrigado.